MÚSICA Ele foi um dos coaches também do Fulto Brasil, da equipe do Vanderlei Silva, está aí agora parte da equipe do Fabrício Verdun. MÚSICA Cremia Olha o Lucas da Barulho! A gente tá pegando o treinamento! Foi a primeira vez que eu fiz um treino aberto com esse público brasileiro e foi muito legal, eu senti bastante, até fiz uma brincadeira ali, fiz um arboloto voador pra galera, mostra né, até joguei minha caneleira de treinamento que eu tenho, joguei pra galera ali e com certeza a felicidade é uma emoção bastante grande.